E olha só gente, a imprudência no trânsito fez mais vítimas hoje na nossa região. Um acidente em cima do pontilhão que passa pela rodovia Marechal Rondon envolvendo três veículos matou duas pessoas e deixou uma ferida em Guararapes. O caminhão com placas de Rio Preto vinha sentido Guararapes quando foi atingido por este carro que seguia sentido contrário. O motorista do caminhão provavelmente perdeu o controle, bateu na motocicleta vindo a colidir com a defensa de concreto. Sem cinto de segurança? Podemos ressaltar que ele estava sem o cinto de segurança porque o cinto está preso um cinto ao outro. Segundo a polícia, a imprudência causou este acidente incrível. O motorista do Corolla, ao tentar uma ultrapassagem, atingiu aquele caminhão que perdeu o controle e começou a resvalar na pista. Mas ainda durante o trajeto atingiu aquela bis. O caminhão também não está em boas condições de circulação. Ele veio a forçar a porta e a porta se abriu, rompeu a trava de segurança da porta e ele veio a cair no piso debaixo da rodovia. O motorista do caminhão morreu a caminho do hospital. Já o motociclista teve ferimento gravíssimo. Chegou a ser atendido na Santa Casa de Arassatuba, mas não resistiu. Já o condutor do carro, que é gerente de um banco em Guararapes, sofreu ferimentos leves e foi liberado. Podemos observar aqui que a imprudência, mais uma vez, foi a causadora dos acidentes. Parte da pista teve que ser interditada. O trânsito no local ficou lento durante o trabalho da polícia. O trânsito no local ficou lento durante o trabalho da polícia. O independente estáụciva do tempo de cards, encontremos um banco em pequeno, e aí Obrigado.